Salve, salve, galerinha do área! Diego Silva, direto do TG do Área, pra mais um episódio do meu vlog. Eu vou começar hoje aqui pra vocês uma série de vídeos aí falando uma espécie de dicionário do basquetebol. Então tô aqui só pra tirar as dúvidas de vocês quanto a termos e situações do basquete. Então se você já tem alguma dúvida, vai deixando aí nos comentários que eu vou produzindo os vídeos, tirando algumas dúvidas. E eu vou tentar fazer mais de uma por vídeo, porque a ideia dos vídeos do vlog é eles sempre serem curtinhos pra que vocês não percam o foco nas instruções, beleza? Então se liga aí, já deixa aí os comentários, as dúvidas e não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho. Então bora lá, porque hoje eu vou trazer pra vocês, eu vou explicar pra vocês o que é turnover e o que é o índice de eficiência. Vamos começar aqui pela eficiência. Galera, o índice de eficiência, ele é um índice que ele aponta a produção do jogador pra equipe. Então se um jogador ele tem esse índice de eficiência alto, ele acabou produzindo muito e não necessariamente é o jogador o maior pontuador da equipe. O índice de eficiência ele pega todos os índices positivos menos os índices negativos. Então os arremessos errados contam, pesam negativamente, os arremessos, os tocos tomados pesam negativamente da mesma forma que os arremessos certos e os tocos dados, assim como assistências, rebotes e tudo mais. Dentro dessa fórmula é apresentado o número, que aí o número pode ser tanto positivo como negativo. Então o cara tentou 10 bolas e não acertou nenhuma. Se os outros índices não forem muito bons, ele já começa com o índice de eficiência menos 10. Então por isso que é legal esse índice, porque ele não mostra só a produção do cestinha. Então você pode ter um jogador aí que fez ali 3 de 3 arremessos de quadra, então ele fez 6 pontos, saiu 100% de aproveitamento e deu 10 passes. O cara pode ter um índice de eficiência maior do que o maior cestinha da equipe, que não necessariamente fez aí seus 30 pontos e saiu 100% de aproveitamento. Ele deve ter chutado muito mais para chegar nisso e, consequentemente, deve ter errado algumas cestas. Quando a gente fala de turnover, galera, o turnover é um erro cometido por um jogador que resulta na posse de bola para a equipe adversária. Então vamos supor que você está lá driblando a bola, você perdeu o controle da bola e o adversário roubou a bola. Você tem um turnover. Nesse caso, o turnover é um índice negativo. Então, se você vê um cara que tem turnovers de zero, quer dizer que o cara é um jogador muito bom, por isso que quando alguém sai de uma partida com uma produção estatística muito boa e zero turnover, geralmente isso é muito comentado porque o cara não cometeu nenhum erro na partida, o que é fenomenal. E eu vou deixar aqui para vocês uma dica premium, uma dica extra, o que é o plus minus, o mais ou menos, aquele mais barra menos da estatística. Esse diferente de eficiência, que a eficiência seria a sua produção para o time, o plus minus é a produção do time com você enquadra. Então é o quanto você enquadra pesa para a equipe produzir mais ofensivamente ou defensivamente, acabando pontuando mais ou sofrendo mais cestas ou quem sabe menos cestas, tá bom? Então, por que isso é legal? Por que é plus minus? Porque a sua equipe pode ser tanto melhor com você como pior com você dentro de quadro. Então imagina o seguinte, sua equipe está tomando de 5 a 0 no começo do primeiro quarto de uma partida. Seu técnico vai lá e te coloca dentro de quadra. E aí a equipe termina o primeiro quarto 12 a 12. O seu plus minus vai ser um plus minus de 5, porque vocês fizeram 12 pontos, mas com você enquadra e vocês tomaram 7, tá? E aí pode ser ainda que estava perdendo lá de 5 a 0, seu técnico te coloca e acabe 10 a 5. O seu plus minus vai ser de 0, porque você fez 5 e tomou 5. O Rom poderia não fazer nada ofensivamente e tomar 5 cestas e o seu plus minus seria de menos 5, por mais que a sua equipe esteja perdendo de 10 a 0. É isso galera, se você tiver alguma outra dúvida, você quer saber alguma coisa dentro desse dicionário, deixa aí nos comentários que eu trago tudo pra vocês. Se liga também aqui no site, no nosso Twitter e no nosso canal no YouTube, beleza? A gente tá rolando aqui ainda, ó lá, unboxing do Lebron17. Lembrando que nessa segunda-feira, ou melhor, eu não sei quando eu vou soltar esse vídeo, Lembrando que também vai ter aí o unboxing do Jordan 34, beleza? Não deixa de se inscrever, deixa o like e comenta aí. Abraço! Abraço!